Um dia carnavalesco, quando a noite teve início Saí, encontrei vagabundos, contraí a luz do vício Bebemos muito no bar, depois achei-se propício Pedi primeira despesa, pedi licença na mesa Pra curtir outra fraqueza, num forró do meritriz Parei em frente ao forró, num barco dos morenos Tomei quatro gins com dois refriarantes pequenos Avistei uma mulher falando e fazendo acelos O traje sem confiança, o dedo sem aliança Ao lado de uma criança de dez anos mais ou menos Quase conheço a mulher, mas achei a diferente Admirei o menino bonito, mas descontente Descalço, suí, trapinho, comendo cachorro quente Parecido com quem nasce das fibras da minha face Embora eu nunca pensasse que fosse nem meu parente Enquanto eu mudei a vista do menino sofredor Obedecendo a mãe dele no papel de portador Chegou aonde eu estava falando a mim, por favor Meio acanhado até, mas ainda disse seu Zé Aquela mulher em pé, mandou chamar o Senhor Acompanhei ao menino, revendo aos dois, saudação Dei boa noite à mulher, depois que apertei na mão Perguntei quem é você e ela respondeu, pois não Eu sou aquela infeliz que você fez, Mery Tris Depois que fez o que quis, abandonou sem razão Mamãe morreu faz seis anos, tenho um pai, mas não me quer Peço muito em mim, dou um pouco, agradeço a quem me der Fica a ver em três, não quero, sou uma pobre mulher Sem marido e sem dormida, mal calçada e mal vestida E assim vou levando a vida até quando Deus quiser Pra ouvir me descer chorando, tem dias que nem almoço Padeço que nem lhe conto, trabalho que nem me imposto Viver com Deus não quero e viver com você não posso Eu lembrando o teu divino, temendo a cruz do destino Perguntei a esse menino, ela respondeu, é nosso Este menino é uma arte da nossa podre ilusão Tão pobre que tem dez anos e ainda hoje é pagão Tem noite que falta rede, tem dia que falta o pão Você se no pai acuda, vê pra escola uma ajuda Que esse pobre não estuda, porque não tem condição Tem um dinheira menino, contemplando a feição dela Ele recebeu chorando, meu coração quase dela Tanto tive pena nele, como tive pena dela Muita antipática e tristonha, numa revolta medonha E o calçador de vergonha, saí sem olhar pra ela Muita antipática e tristonha, numa revolta medonha E o calçador de vergonha, saí sem olhar pra ela Muita antipática e tristonha, saí sem olhar pra ela Muita antipática e tristonha, saí sem olhar pra ela